Oi, filho! Que leque esplêndido! Que maravilha! Olha pra cá, mamãe tá falando com você. Ai, que chuvaco ser lindo! Oi, tudo bem? Tudo bem? Você tá brincando a beça aí na amarelinha da vovó, né? Casa da vovó é uma festa, gente, pra humano e pra pet. Gente, voa tudo de bom, né, filho? Deixa a mamãe vestir o chuvaco. Ai, que chuvaco seroso, que asa é tão linda! O que você tem pra falar, hein? O que você tem pra cantar? Vamos cantar! Vamos cantar! O que você tava cantando aí com a sua vozinha? Ih, fez o dois, gente. Passarinho faz dois o tempo todo. Se existe uma maneira de controlar, eu desconheço e não quero. Então ele faz onde ele quer. Meu Deus, essa árvore tá linda, filho! Cheio de folha nova! É um arbusto, não chega a ser uma árvore. Meu Deus, como ela tá linda! E com você ela ficou mais linda ainda! Tudo verde! Que combinação fantástica! Ih, vovó botou laranja pra você. Botou um monte de coisas gostosas. Meu, vovó capricha, né, filho? É uma coisa, gente. É um amor com esses dois que só... Oi! Oi! Que simpático! Você tá jogando beijo pros seus amigos? Fala bom dia, amigos! Tudo bem com vocês? Eu tô aqui na minha vovó! Mostra a asa de novo pros seus amigos. Mostra! Oi! Oi! Ele tá tão amoroso, gente! Ele tá tão simpático! Caraca, ele tá tão simpático! Ô, meu Deus! O que você vai cantar? O que você vai cantar? É, você! Você é o próprio, Gegê, o lindo, o esplêndido, o fantástico! O que você vai cantar? Vamos cantar? Vamos cantar o gatinho? O gatinho? Não atire o pau no... Tô, tô! Vamos lá! Por que isso? Vamos lá, cantar! Não se faz, faz, faz... Ele tá dengoso, gente! Vamos cantar, filho, pros seus amiguinhos? O gatinho... Gente, primavera, época de reprodução, época da bicada... Olha como esse ser humano é! Totalmente fora da cor, é um papagaio muito bonzinho! Muito delicioso, não é, meu doce de coco? Meu príncipe! Gente, ele é um amor de pessoa! Então, a música vai ficar pra outro momento, tá? Agora é momento amor! Ele não quer cantar, então a gente não canta! Não é? Ou você quer cantar? Ele é um cantor, gente! Ele adora a palavra cantar! Quer cantar ou quer momento amor? Hã? Fala aí o que você quer! Você quer cantar ou quer momento amor? Deixa a mamãe vir... Ah, gente! Ele quer momento amor! Então dá tchau pros seus amigos, assim! Amigos, eu vou ficar aqui no momento amor com a minha mãe! Minha avózinha já me encheu de mimo! Oi! O que a mamãe tá fazendo aqui nesse pé? Hã? O que a mamãe tá fazendo? Hein? Coisa gostosa! Então, cuide-se! Até a próxima! E nós vamos ficar aqui no nosso momento amor! Beijo! Joga um beijo pros seus amigos e dá tchau! Beijo e dá tchau! Tchau! Deu tchau, gente! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!